Eu vou vender o copo de um risco pra vocês, tem de monte, agora de vocês que saibam fazer uma alunha, uma micro implementação pra ajudar vocês em casa, vocês dão valor, porque a da rua é bonitinha, balança a bunda. Isso aqui ó, é amizade, ele tá aqui hoje com amizade, meu marido tava deitado comigo e teve que descer pra pagar a curta de hotel de gente que deveria ter vindo embora pra ser pau. Mas quis ficar lá com ele, com ele na nossa vida e não veio embora. E ele se sentiu na obrigação do seu pai, são de todo mundo. Nós não somos obrigada a tolerar gente que tem que estuca do nosso lado, todos nós temos que fazer por onde você tem o nosso, entendeu? Isso aqui é amizade, isso aqui é amizade. Porque o Kevin quando estava com pessoas do vento, foi pra mansão maromba, virou outra pessoa. Eu não queria ele lá pro circo, mas quando ele tomou vida, lá mudou a minha vida, eu vi o Kevin sem beber três meses, pesava 30 anos. Eu deixei ele ficar lá e ia com a mão pro circo, tá bom? Então vocês jovens, me briga, é bom, é da hora também mesmo, mas tudo tem limite. Cansei de falar pro Kevin, tudo tem consequência na vida e aqui é uma consequência, tá? Porque não foi nada demais, eu tava dormindo esperando o meu marido mexerar. Tinha brigado com ele antes de dormir, brigado não, mal entendido. Por que os amigos dele estavam chocando ele mais uma vez? Tudo que a mídia tá falando aí é tudo mentira. Que briga isso, briga aquilo. Ele subiu pra pegar o dinheiro no quarto de um, eu não falei nada. Subiu pra pegar o dinheiro no quarto de um, eu falei, poxa, você é otário dos outros. Por que que eles não foram embora? Porque era pra eu e ele que caiu um casal de amigos nossos. Até segunda, amigos, casais, não era assim, você espalha a procura do mundo, bagunça na beira da praia. Porque o homem casado não anda por um homem solteiro, são vidas diferentes, são atitudes diferentes. Kevin tinha 23 anos, cansei de ver o papo, não tem dia a vida que me levava, entendeu? Isso aqui é amizade, falsas amizades, porque eu tenho amizade com as amizades. Que mesmo eu e ele, todo mundo criticando, me apoiavam porque eu ia precisar fazer isso. Eu amei, eu perdoei. Eu e o Kevin passamos um ano e dois meses juntos. E valeu por mais de 10 anos de casamento de muitas pessoas que estavam aqui. O que mais me conforta hoje é saber que até o último dia de vida dele, ele me deu a minha mãe. Tá bom, gente? Então, você cuide. Porque quem acordou, agora não vai acordar. Tá bom? Aplausos Aplausos Aplausos